Só um minutinho que eu tenho que fazer uma cena aqui. Vocês podem ficar quietinhos. Obrigada. Ai, estou pensando aqui um título para o meu livro, minha autobiografia. Ah, sei. Dona Jéssica e seus dois maridos. Não, é... A Jéssica, como ela é. Não, também não. Já sei. Jéssiquinha mais ordinária. Ah, não. Ah, deixa eu falar... Jéssica, como está essa inspiração? E aí? Está dando muito Ctrl-C, Ctrl-V? Ai, Fernando, você está me atrapalhando, cara. Eu estou aqui no ápice. Ai, desculpa. Mas deu certo. Deu certo. Ferdi, não, não é boa, cara. Você está atrapalhando o meu fluxo. Eu estava aqui rumo ao ápice das minhas ideias. Agora vou ter que começar tudo de novo. Calma. Você conseguiu escrever alguma coisa? Ah, já consegui escrever o título, né? Que é meio caminho dado. Agora só falta o livro inteiro, né? Mas me fala o título para ver se é bom. Ah, então. Eu pensei em alguma coisa sobre mim, assim, sabe? Aí o título é... Me, me, me. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou contra essa coisa de taxar livros, sabe? Imposto sobre livros. Eu não gosto disso. Mas no seu caso, no seu livro, eu acho que você tem que taxar. Eu acho que tem que ter muito imposto para só a galera, assim, com alto poder aquisitivo poder ler seu livro. Mas é isso, o meu livro realmente é para a elite, você arrasou, você acertou. Sim, sim, porque só a galera com muito dinheiro vai conseguir pagar o tratamento mental, né? Porque o seu livro vai deixar sequelas nas pessoas. Ai, dá licença, Ferdinando. Quando eu estiver dando palestra na Bienal, a gente conversa. Quer dizer, a gente não conversa. Você dando palestra eu acho difícil, mas não queria dizer, não. Acabei de ganhar dois convites para a palestra da Kim Kardashian. Não é possível. Nada é impossível para um aprendiz da Xuxa. Eu estou praticando meu mantra desde criança. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E ele me deu, já. Sabe que coincide, Ferdinando. Gente, eu também sou muito adepta a esse mantra. Cara, a gente tem tudo a ver, amiga. A gente não é amiga, a gente cita. Não, a única irmã que eu tenho é Sasha Meneghel. E eu já escolhi o Lacraia para ir comigo na palestra. O que Lacraia tem a ver com o Kim Kardashian, Ferdinando? Cara, você não conhece os caras que você pega, né, Jéssica? Que louca! O Lacraia conhece pessoalmente a Kim Kardashian. E ele falou o que para você? Ele te prometeu que ele vai, por acaso, te levar no backstage e fazer, assim, fotos? É isso? Não, eu não estou mais nessa onda de chat, de tirar foto. Eu estou mais no mundo dos negócios. A gente está combinando um jantar. E, assim, está rolando um boato que ela está até interessada na Bicha Comeu. Interessada em o quê? Implodir? A Bicha Comeu? Pera aí, eu falei, o Bicha Comeu. Não, não. Interessada em quem? Implodir? A Bicha Comeu? Fazer um favor à humanidade, né? Não, já até chegou aqui o seu convite, ó. Convite para onde? Para você voltar para a realidade, linda. Fernando! Fernando! Fernando, meu brother! Já até escolhi a Bicha que a gente vamos no nosso evento, hein? Fala, Cráia, desde quando você inventou um evento que você conhece a Kim Kardashian? Claro que eu conheço a Kim Kardashian. Tu até estava comigo tudo no dia que eu conheci ela, tu não estava, não? Não, eu estava no dia... Estava, sim. Eu estava no dia que o segurança pegou os teus gravetos aqui, ó. Desuniu bem para longe de Kim Kardashian. Me conta essa história direito, Lacraia. Que história? Que história, gente? Puta! Pelo amor de Deus! Jessica e Jéssica, você não conhece Jéssica ou Marquise Magiella? Quase matou a mulher! Não é possível, você não pode fazer mal uma parente de mim e sangue do meu sangue, cara! Não foi, foi um acidente. Que tipo de acidente, cara? Foi um atropelamento ou uma coisa mais grave? Tipo assim, borrou a make dela, quebrou a unha, rasgou o vestido? Não, não, não é nada disso, eu estava lá de garçom, entendeu? Daí eu vi a Kim Kardashian e falei assim, cara, eu vou chegar perto dela. Aí eu cheguei perto dela, né, e aí quando eu cheguei nela, eu... Ele jogou bobó de camarão na mulher inteira! Gente... É um tipo novo de hidratação, viado? Não, não tem nada a ver com hidratação, não é nada disso. É porque assim, quando eu vi ela, eu falei, pô, é uma chance de eu mostrar um samba meu, entendeu? Inclusive, ó, fala tu, foi até uma ideia tua, né? Ela falou, ah, não, vai lá, lacraia, chega perto dela, mostra um samba teu e se joga nela, entendeu? Se joga pra você se mostrar, não jogar dendeia na cara da mulher, no cabelo. A Jéssica também me entende, Jéssica, eu estava nervoso, entendeu? Eu estava um pouco trêmulo. Trêmulo, não, ele foi assim, ó, com um burin com a bandeja. Não, e o pior, você não sabe. Tem como piorar? É, pô. Kanye West levantou assim pra ajudar, escorregou no bobó. O bobó, tipo assim, ó, bobó, boboboboburlando tudo aqui, ó, queimadura de terceiro grau. Aí ele foi, processou o dono do restaurante, o restaurante faliu. O dono do restaurante está em situação de rua, no Largo da Carioca, e todo dia eu passei lá e vi. Ai, gente, ai, o restaurante, ele faliu por questão de obra. Obras foi incompetente, tá? Sozitou. Ai, minha pressão caiu. Ai, sério, gente, eu não estou podendo ficar aqui, não. Lacraia, eu não vou te levar mais pra palestra daqui. Não, não acredito, Ferdinando! Você me prometeu, Ferdinando, ai, você tá vendo ai, Jessica? Ferdinando sai de cena, ele me deixou no vácuo, culpa tua. Culpa minha, culpa minha que eu, porra, esqueci o tempo. Você tem que ter maturidade, garoto. Ah, você tem que ter maturidade, sabe por quê? Por quê? Fica todo se temendo assim, todo se temendo assim, quando vê um favorzinho. Eu, hein, famoso é normal, igual a gente. Ai, na moral, vou te dar um pau pra você, vou dar um pau pra você. Aqui, que agora eu tô aqui nessa situação de merda. Mas quando o Kardashian ouviu um soma meu... Como, Kim Kim? Kim Kardashian. Ouviu um samba meu, ela vai querer ser minha empresária. Ai, vê, você cresce, garoto, vai embora. Lacraia, sai de cena! Isso, sai mesmo, eu tenho que escrever aqui.